O Atlético goleou o esporte em Recife e chegou a sexta vitória seguida no Campeonato Brasileiro e manteve a liderança agora com 28 pontos. Na primeira etapa, Gilberto abriu o placar para a equipe pernambucana. Ronaldinho recebeu de Bernard, dividiu com o goleiro e a bola sobrou para Danilinho empatar o jogo. No segundo tempo, Bernard tocou para Ronaldinho. Ele encarou a marcação de Ed Carlos e chutou. Dois a um galo. Bernard faz ótima jogada pela esquerda. Cruza na cabeça de Jô. O garoto Bernard estava impossível. Ele recebe de Danilinho e faz um golaço por cobertura. Final Atlético Líder 4, Esporte 1. Galo Galo Galo